No projeto estabelecido no Níger para erradicar a sida e a hepatite, constam ainda a tuberculose, o paludismo, as doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis a serem eliminadas até 2030. A Marinha Marroquina voltou a abordar uma tentativa de imigração ilegal de 86 candidatos cidadãos daquele país no litoral atlântico de Kenetra, próximo de Rabat. Mais de 10 mil eritreus entraram na Etiópia desde a reabertura da fronteira ao mês, seja para visitar os familiares ou para conhecer um país que não podia entrar durante duas décadas. As tropas líbias encontraram uma vala comum em cirta, aparentemente usada pelo Estado Islâmico para enterrar os seus combatentes durante a ocupação da cidade.